Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou ensinar como fazer um bolso embutido. Então, isso aqui na verdade é uma dica, né? Gostaria de deixar claro que cada um tem o seu modo de fazer, a sua técnica. Eu estou aqui com a calça já montada, a parte de trás, a parte da frente, né? Já preparadinha. E na hora do bolso, por que não mostrar para o meu público que pode ajudar muitas outras pessoas, né? Quem já sabe, ok. E quem não sabe, vai aprender. Então, eu precisei aqui de 40cm por 16cm de largura para me fazer esse bolso. Sendo que, se vocês não tiveram tecido completo, vocês vão usar uma parte e a outra parte você usa forro, né? Então, existem várias formas. Eu aqui vou fazer com ele inteiro, porque de fato é o tecido dele. E aí, eu vou trazer a minha câmera para perto, para poder mostrar como que eu vou medir o bolso, tudo certinho. E mostrar o passo a passo para vocês, como fazer somente um bolso embutido, tá? E espero que vocês gostem, que vocês fiquem até o final, compartilhem com seus amigos, inscrevam no meu canal. Não se esqueçam de ativar o sininho, para quando chegar notificações, vocês já ficarem atentos e já começarem a assistir. E vamos que vamos, né? Vamos continuar aqui o nosso vídeo. Então, agora que eu já estou aqui com a calça fechada, a parte de trás já fechei o gancho, já costurei as pences, já cortei a tira de tecido, que foi 40cm de altura, por 16cm de largura. Observe que esse aqui é a orelha, então, toda vez que for fazer bolso embutido, para dar aquele contraste no fio do tecido, você corta o bolso ao contrário. Em vez de você cortar essa tira aqui no comprimento do tecido, você corta na horizontal, que é para poder pegar a orelha e quando você for fazer o vivo do bolso, ele dá aquele, ele realça bem, né? Por conta do fio, que ele vai ficar ao contrário. E aqui, eu usei 7cm de entretela adesiva fina, colei nos dois lados. Agora, eu vou marcar esse bolso aqui com o lápis, o tamanho que eu quero. Eu preciso de 12cm de largura, então, eu venho com o lápis e risco esses 12cm. A largura do bolso é 12cm aqui. A altura do bolso é 1cm só. Então, eu vou medir aqui do lado, um e um. Vou fechar esse retângulo, ligando de um ponto a outro. E o formato onde eu vou passar a minha costura vai ser em cima desse quadradinho aqui, ó. Tá? Então, daqui a pouquinho, eu já vou mostrar na calça, né? Lógico que, para mostrar na calça também, já pego a calça aqui com as pences, como eu já havia mostrado. E o correto é no final da pence aqui, eu marcar onde eu vou aplicar esse bolso. Bom, eu tô com o carbono amarelo, ele é muito forte, mas vai ser a única opção. Eu não tenho o outro clarinho também, o branco não iria realçar. Aí, você pega a régua, divide a pence ao meio, observe que essa pence não pode ser mais que 7cm. Essa pence tem que ser somente até 7cm, vai fazer com o bolso embutido. E aí, quando eu chego aqui na pontinha da pence, se meu bolso vai medir 12, eu coloco 6. Então, eu uso meu esquadro aqui, centralizando o número 6, aqui, ó. E faço o traço reto. Observe que a calça, ela tem uma inclinaçãozinha acima para a cintura, né? Que a gente chama de tampa cofrinho, né? Então, aqui, ela vai ficar um pouquinho só mais baixa, desse lado. Partindo para a lateral, ela vai ficar um pouquinho mais baixa. Partindo para o centro das costas, ela fica um pouquinho mais alta. Então, digamos que aqui ela vai ter 7cm de altura, e daqui para cá ela vai ter 6cm de altura. Normalmente, é assim para poder ficar um traço reto. Então, eu meço aqui agora com o lápis, os 12, e passo a carretilha. Uso a carretilha, porque eu vou precisar aplicar esse bolso, é pelo lado direito da calça, não pelo avesso. Então, terminando aqui, já marquei os dois lados com o carbono, olha. Dá para ver. E agora, eu venho com o bolso aqui em cima e aplico. Bom, agora que eu já risquei os bolsos, já marquei onde que eu vou prender esse bolso, que é abaixo da pence, aqui, eu venho com essa parte, prendo aqui em cima. Só que antes de eu prender, eu vou pegar essa marcação que fiz, vou juntar uma na outra, e vou dar uma vincada aqui no meio, com a unha mesmo, só para mim poder centralizar esse meio na pence, para não ficar nada torto, ficar certinho. Metade para um lado, metade para o outro. Então, aqui está a pence, agora eu prendo com alguns alfinetes. Agora que estão presos com alfinetes, eu vou lá na máquina caseira e vou mostrar como costurar esse bolso, tá ok? Então, aqui com os bolsos alfinetados, agora eu vou começar a costura do meio. O bolso embutido, é importante que não comece a costurinha aqui do canto, porque ele pode dar defeito na hora que você for dar o pique, para jogar o tecido para dentro. Então, eu começo aqui do meio, seguindo a linha que foi riscada. Quando eu chego aqui no cantinho, eu levanto o calcador, mas não levanto a agulha, eu deixo a agulha dentro do tecido. Quanto, quantos pontos vai dar aqui nesse cantinho, ó? Um, dois, três, quatro. Então, todos os cantinhos, vai ter que medir só quatro pontos, para poder ficar na mesma largura, nada de diferente. E agora, eu sigo aqui embaixo. Parei. Faço a mesma curva, né? Deixando o calcador em pé e a agulha dentro do tecido. Pronto. Um, dois, três, quatro. Viro. Já vou tirando os alfinetes e encontro a costura. Olha que a linha está aqui. Eu vou transpassar um pouco, para poder ela não desmaixar. Transpassei bastante. Depois, eu faço essa costura aqui. Olha, está costuradinho. Então, aqui está costurado em cima, aqui está costurado embaixo, né? E eu vou dar um pique aqui dentro, para poder jogar esse bolso. Enquanto isso, eu vou fazendo o outro lado. Continuo cortando aqui. Fazendo a mesma coisa, ó. Um cantinho para o lado. É como se eu formasse um triângulozinho aqui, ó. E para o outro. Com muita atenção, para não deixar a tesoura cortar a costura. Terminei. Agora, eu jogo esse bolso todo para o lado avesso da calça. Esse aqui é o avesso. Vou jogar o bolso para o lado avesso. E vou... E ele vai ficar dessa forma, ó. Tipo, eu chamo de janelinha. Ele fica toda essa abertura aqui. E agora, para mim, acertar essa abertura, o correto é ir lá na mesa de passar. Por quê? Como esse tecido, ele é um linho cru, ele é fácil. Eu posso vincar até na unha. Mas nem sempre os tecidos vão ser... Vão querer ser domado assim, ó. Às vezes, eles não aceitam. Então, o que que eu faço? Essa costura que eu joguei aqui para dentro do bolso, eu arrumo de modo que ela fique para cima. Igual está aqui. A outra, porque essa parte do bolso, ele vai vir aqui até a cintura. A outra, eu tenho que vincá-la de modo que ela fique para baixo. Então, quando eu for passar, eu já vou medindo assim, ó. Vou lá no ferro, passo e trago ele dessa forma aqui. Então, por enquanto, eu só estou simulando aqui, né? Mas eu vou lá passar e trago de volta para vocês. Bom, aqui no ferro de passar, eu faço isso, né? Acabo de baixar as costuras de jeitinho. Depois, observe que essa costura, ela não pode ficar tombada para dentro junto com a entretela, não. Ela tem que ficar para cima, assim. Aí, eu passo o ferro para poder ela ficar arrumadinha aqui em cima. Essa, eu trago o bolsinho para cá. E a outra, que vai fazer o vivo do bolso, ela tem que ficar tombada para baixo. Por quê? Porque nós vamos passar uma costura aqui para segurar. Então, eu já pego agora, vinco esse bolso aqui no ferro. Depois que eu vinco ele aqui no ferro, eu já prendo um alfinetinho aqui a cada lado, olha. Aqui está a parte de dentro. E aqui está a parte de fora do bolso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, vou virar o tecido aqui, para me prender o vivo do bolso junto, olha. Então, não tem essa linguetinha que sobrou aqui, o tecido, onde eu fiz o corte? Agora, eu vou lá na máquina reta, passo uma costura de um lado, para ficar presa aqui nos cantinhos. Passo a costura do outro lado. E depois que eu fizer essas duas costuras aqui nas laterais do bolso, eu vou mostrar como que prende aqui em cima e como que prende lá embaixo para esse bolso não ficar aberto. Para ele ficar bem arrumadinho. Então, estou aqui na máquina já, vou costurar esse pedacinho. Então, eu baixo a agulha aqui. Quando eu baixar a agulha, é sempre bom tirar o alfinete, para não quebrar. Então, costura aqui, se quiser pode usar o retrocesso. Essa parte aqui está ok, prontinha. O outro lado, a mesma forma, arrumo aqui, passo minha costura. Depois de ter costurado os dois lados do bolso, veja que esse aqui já está preso, não tem como desfiar nada. Porém, a parte de baixo, se eu não prender também, pode ser que em algum momento ele abra. Então, para evitar isso, a gente joga essa costurinha para cima e volta, né? Com essa tira do bolso aqui pendurada, porque eu deixei ele inteirão. Mas olha que prático. Volta aqui, passa uma costura aqui para segurar ao vivo no bolso já. Então, não tem para onde ele sair do lugar agora, não pode daqui. O tecido pode ser desfriador, pode ser o que for. Quando vocês fizerem isso, aqui já está a costurinha. Não sei se está dando para ver, por conta da linha que está bem próxima, bem na cor. Mas eu fechei aqui. Aí aqui fora não aparece essa costura, ela está perfeita, está embutida. Eu posso puxar aqui, que ele não sai. E para me prender o bolso para ele não ficar assim aberto, eu volto agora este tecido do bolso que eu fiz. Só relembrando, eu fiz com 40 esse comprimento, mas isso aqui não é uma regra padrão. Você pode fazer um bolso mais raso. Eu, inclusive, vou tirar aqui uns 3 centímetros. Então, com 35 centímetros você consegue fazer. E aí, eu vou costurar primeiro. Olha bem. Se eu não costurar também, se eu só prender em cima e não costurar aqui, veja que essa parte iria ficar aberta. Então, para não acontecer isso, eu vou colocar o tecido para baixo, o tecido da calça para baixo. E vou prender uma costura aqui. Feita essa costura, observe que o bolso está preso, olha, direitinho. Ele não sobe. Ele está bem arrumado. Agora, eu só vou fechar a parte de dentro. Então, mais uma vez, recapitulando. O bolso está aqui preso. Agora, eu vou somente fechar os lados, passar o overlock e mostrar o final para vocês. Então, pessoal, o bolso finalizado, olha. Fiz os dois. Agora, já passei o overlock nas bordas, aqui por dentro. Então, já está finalizado o bolso embutido. Agora, é só unir com a parte da frente da calça. E, olha, o resultado perfeito aqui, olha. Então, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do bolso embutido? Eu, particularmente, amei. Então, se vocês gostaram, aproveitem e compartilhem com seus amigos e amigas, né? Costureiras, designers, pessoas que estão iniciando na área da costura. E que elas vão ficar muito contentes em receber esse conteúdo. Deixam também as suas dicas, né? O que vocês querem aprender. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais. E até a próxima dica ou a próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!